Eu sou movido a desafios, né? Não bota um desafio na minha frente que eu encaro, mas que seja uma coisa palpável, né? Esse negócio de desafio impossível, isso aí pra mim não... Ah, vai subir o Everest, não dá. Obrigado, valeu. Você tem duas fases, né? Primeiro aquela fase de sonho, que você vai pro Maracanã e começa a ver, pô, como você gosta do esporte, você diz, pô, será que eu posso ser aquilo ali? Eu acho que a outra fase é quando você entra naquela fase de adolescência, né? 16, 17 anos, que as pessoas começam a não só te elogiar, mas principalmente você ser escolhido primeiro na hora de dividir a pelada. Então, assim, pô, eu tenho condição de repente, porque, quer dizer, tô sendo um privilegiado em ser escolhido entre os primeiros. Aí você começa a sonhar mesmo, é uma questão de sonho. Eu tive, em função exatamente da minha formação familiar, minha mãe nunca me... disse assim, não, você não vai. A ideia era sempre essa, jogar futebol é uma coisa que pode, de repente, acabar. Então, quer dizer, quando eu comecei nessa tentativa do meu sonho, sempre tive dentro de casa uma orientação nesse sentido. Eu, graças a Deus, nunca tive esse deslumbre, né? Porque, depois, pra mim, foi muito rápido, porque eu já tinha desistido, já tinha feito experiência no América, no Fluminense, tinha jogado futebol de salão no Flamengo, tinha feito experiência no próprio Botafogo também. Aí, quando eu já cheguei com 18 por 19, que tava pra fazer vestibular, eu falei, opa, vou parar. Porque a minha paixão, na verdade, era o Juventus, era o futebol de praia, essa era a minha paixão. Então, quando chegou nesse período, eu falei, sabe uma coisa, vou estudar e vou jogando meu futebol de praia, que é ali que eu me divirto, na verdade. E aconteceu, né, um amigo desse meu tio, dizer, ah, vamos lá no Flamengo. Falei, ah, já fui muito mais, pra não deixar ele chateado. Ia fazer 19 anos, e 19 anos você já tá velho, entre aspas, pra esse tipo de coisa. E terminou dando certo, porque eu joguei o campeonato com 19, com 20 fui profissional, e no final do ano já tava campeão carioca. Então, essas coisas, eu acho que talvez até pelas experiências passadas, não me deixo. Sabe, aquele deslumbre, nada disso. Eu acho que a coisa foi muito pé no chão, como, na verdade, foi talvez até uma diretriz da minha carreira. Eu tive uma sorte muito grande, que quando eu tinha 14, 15 anos, que eu fui jogar futebol de salão no Clube Sírio-Libanês, eu tive um treinador que se chamava Orozim Budonato Neves, ele era sargento, e era muito rígido com essa questão da disciplina. Primeiro, em relação aos companheiros, esse negócio de chegar atrasado, quer dizer, e do teu comprometimento mesmo com aquilo que você tá fazendo. E pra mim, eu acho que isso foi fundamental, porque você ainda tá naquela idade e tal, e ele fazia uma cobrança muito grande. E isso termina você levando pra tua vida, não somente pra dentro do esporte, como aconteceu comigo. Eu sempre fui um cara muito disciplinado, eu sempre procurei fazer as coisas da forma mais correta, pra que eu pudesse, na verdade, ter principal... porque quando você joga futebol, é coletividade, não é tênis que você é sozinho. Então você sempre tá pensando no cara que tá do teu lado, o que pode acontecer, tudo isso. Eu fui capitão do Flamengo já, depois que o Zico saiu, né, fui capitão do Pescara, entendeu, porque eu era o estrangeiro, tá, esse tipo de... Mas a minha liderança, ela sempre aconteceu. Não precisava ter uma faixa pra você chegar e brigar pelos companheiros e discutir. Eu me lembro que uma vez tivemos uma discussão, tive uma discussão com o presidente do Flamengo, em 1983, nós estávamos numa final lá no Sul contra o Internacional de Porto Alegre, a gente precisava ganhar de qualquer jeito. Nós tínhamos uma premiação, porque ela era baseada em cima de rendimento. Não tinha prêmio extra, não tinha esse tipo de coisa, bicho, isso aí não existia. Era rendimento. E nesse dia, talvez pela necessidade... talvez não, certamente, pela necessidade do time ter que ganhar de qualquer jeito, pra poder ir à final, ele veio oferecer um prêmio especial, né, ah, vocês vão ter... eu falei, para, para, não fala nisso, porque aqui não tem ninguém que vá correr mais ou menos porque está sendo oferecido dinheiro, por favor, não está ofendendo a todos nós aqui. Nós vamos fazer o que nós temos que fazer e o que nós sempre fizemos. Terminou a gente ganhando e no final, fomos campeões brasileiros. E todo mundo me olhava assim como quem diz, pô, o cara está rejeitando, eu não estou rejeitando nada, eu estou somente seguindo uma linha que nos foi passada lá atrás, que a gente não pode mudar agora, única e exclusivamente, porque a gente tem que ganhar, nós temos que ganhar sempre. O beat soccer foi, para mim, aquela cereja que caiu na torta, porque eu já tinha, já... eu estava encerrando minha carreira, né, com 40 anos, e fui convidado para participar de um jogo, na verdade, que eu desconhecia qual era, através do Ítalo americano, que falou, pô, vamos lá em Miami, vai ter um torneio, assim, assim, assim. Eu, na verdade, fui muito mais com minha mulher, já estava de férias, fui para me divertir, passear. Quando eu cheguei, vi que era um jogo que ele era, primeiro, a cara do Rio de Janeiro e a cara do futebol brasileiro. Privilegiava a técnica, né, e onde você se divertia, quem estava do lado de fora se divertia também. Ele baseou esse jogo voltado para a televisão. Aí, quando eu vi aquilo ali, eu falei, poxa, é isso que eu quero, acho que é isso que eu vou ajudar. A coisa começou, certamente, de uma forma muito amadora, né, foi tomando uma dimensão que a gente tão não esperava, e hoje é chancelado pela FIFA, os campeonatos estão aí. É lógico que foi um processo meio inverso que aconteceu no Beach Soccer, porque o primeiro time do Beach Soccer, a seleção brasileira, era eu, Zico, Edinho, Adão e Paulo Sérgio. Nós tínhamos passagem todas pela seleção brasileira, éramos reconhecidos pela garotada, e, além de tudo, a gente estava bem preparado para fazer aquilo ali. E, então, nós começamos a trazer a garotada, Júnior Negão, Neném, Magal, todo esse pessoal que eles eram amadores. E eu acho que o nosso grande ganho em cima deles foi exatamente colocar na cabeça deles que eles tinham deixado de ser aqueles caras que jogavam futebol de praia. Eles passavam a ser ali integrantes de uma seleção brasileira, e que eram reconhecidos, todo domingo estavam na televisão, e que existia uma responsabilidade e um profissionalismo dali para frente. E isso foi, na verdade, eu acho que o grande ganho, né, falo para mim, pessoalmente, o fato de ter ajudado mesmo o desenvolvimento do esporte durante, eu fiquei oito anos nessa brincadeira, entre aspas, né. O sacrifício não existia, principalmente porque se você só ia para lugares maravilhosos. Tinha uma coisa, né, nosso time era tão forte que dificilmente a gente perdia. Então você juntava a diversão com o prazer de você ganhar. Você armazena tanto, tanta coisa durante tanto tempo, que você precisa, inclusive, dividir um pouco com as pessoas, com os jogadores que estão começando essa experiência. Eu tive três experiências como treinador, mas nunca foi, minha cabeça era muito mais voltada por uma área de organização, de direção. E terminou tendo, teve essa oportunidade no Flamengo em 2004, mas vi que o ambiente do futebol hoje já não é aquele ambiente que eu gostaria que fosse para você poder desenvolver todas as minhas ideias, com aqueles cinco anos que eu passei na Itália, que o regime era realmente de profissional, e dava muito difícil. E talvez eu tenha encontrado na televisão, né, uma forma de poder passar todo esse meu armazenamento, né, de conhecimento, de experiência, de tudo, de uma forma mais leve, sem muito estresse, sem muita pressão, aonde você pode até esclarecer melhor as coisas, você pode falar muito mais das coisas do que, na verdade, como treinador, porque existe uma cobrança, uma pressão, existe aquele de você ter que ganhar de qualquer maneira. Então, talvez a televisão tenha sido o veículo para mim, o veículo mesmo, é que eu possa, já estou nessa vida, já tem bastante tempo, já tem mais de 15 anos. Porque a experiência eu já passei, eu já vivi o que esses garotos estão vivendo, e até mesmo com aqueles caras que ainda estão naquela, será que eu vou parar, será que eu não vou parar? Eu adiei a minha despedida três vezes, né? Mas sempre botando na balança o seguinte, vai valer a pena? Não vai valer a pena? Quando eu voltei da Itália, eu voltei da Itália porque meu filho, eu tinha 35 anos, e meu filho falou assim, vendo um cassete lá com os gols do Zico, pai, quando é que eu vou te ver jogar no Maracanã? Aí eu falei para a minha mulher, pode arrumar as coisas que a gente vai embora. Porque o meu pensamento era o seguinte, eu poderia dar ao meu filho todas as condições em termos materiais. Mas essa emoção que depois a gente foi viver em 91 juntos, dentro do Maracanã, isso é uma coisa que não tem o que pague, não só para ele, mas sobretudo para mim. Rapaz, a verdade é que o meu papel hoje é ajudar os outros, porque eu já recebi tanto do cara lá de cima, que eu vou sempre na procura de ajudar aqueles que talvez não tenham tido a mesma sorte que eu, de alguma forma, né? E outra forma que eu encontrei, como eu sou um amante da música, tem esse projeto, que é um projeto que é o Samba da Sopa. São sete anos que a gente faz, onde eu reúno meus amigos, que tocam alguns até profissionalmente, e de 15 em 15 dias a gente faz um samba, onde o cover que é pago, ele é destinado à compra de cesta básica e leite, ou alguma outra necessidade de cinco instituições que a gente ajuda. E isso, para a gente, é uma coisa que, entendeu? Qual foi a forma que eu encontrei para me divertir de 15 em 15 dias fazendo uma das coisas que eu mais gosto, ainda mais ajudando os outros? Eu sou movido a desafios, né? Não boto um desafio na minha frente que eu encaro. Mas aquelas coisas palpáveis, principalmente onde você pode ter um retorno, sobretudo na questão emocional, espiritual, tudo isso, eu acho que vale a pena. Eu, profissionalmente, quer dizer, consegui me realizar numa coisa que eu achava que era difícil, porque eu já tinha vivido dentro do futebol todas as experiências, né? Como atleta. E hoje eu digo que eu tenho prazer em comentar os jogos, né? Quer dizer, eu acho que eu nunca fiquei tão ansioso nesses mais de 15 anos, trabalhando como comentarista, a Copa do Mundo para mim. Porque eu vivi nove Copas do Mundo, jogando, em comissão técnica e como jornalista, né? De repente, dentro de casa, eu nunca tinha vivido essa experiência. Essa experiência é uma experiência nova, o que é que vai acontecer, como vai ser. Então é aquela coisa, não tem sacrifício. Ah, vai sair de Cuiabá, vai pra Curitiba, vou, não tem problema. Aí você sai de Cuiabá num jogo legal pra caramba, você vai pra Curitiba e tem um jogo melhor ainda. Entendeu? Esse tipo de coisa, na verdade, eu acho que a gente não pode perder. Lógico que não é adrenalina dos tempos atrás. Mas aquele friozinho, a barriga, quando você vai comentar um jogo que você sabe que tem uma importância muito grande pra todo mundo, e sobretudo pro veículo que você trabalha, eu acho que é uma coisa que a gente não pode... Eu acho que quem perde isso, eu acho que tá na hora, né, realmente, de procurar um outro desafio. Eu acho que a gente não pode perder. Tem muita gente que está preparado, a oportunidade não aparece. Tem muita gente que não está preparado e a oportunidade aparece. Tem muita gente que está preparado, a oportunidade aparece e não quer pagar o preço. E aí não consegue nada. Então eu acho que é uma conjunção desses fatores todos. Eu estava preparado, eu queria e paguei o preço. Quando a oportunidade surgiu, eu abracei e isso aí é nada. E aí E aí E aí E aí E aí